Música Música Admito o meu parceiro que é maior satisfação Sempre tô rimando, mudo a situação De lua, sabe que eu te deixo aqui no chão Usando a minha mão é rock com o seu coração Pagando um hitpick e glória groove Me deixaram no chão, eu levantei, fiz power move Não é não, por isso o freestyle não é opaco Hoje que os fortes perderam pros fracos Mas eu caio um abrigo, o movie cê gosta de sorvete Era bom, foi esquecido, falou de glória groove Você é um merda, prepare-se glória groove Cê vai conhecer a queda Rode pá, só que tem que conhecer a queda Para depois eu contar Cê falou de sorvete, a rima é sem gracinha É que do que eu rimo, tu rima só a casquinha Só que essa já mandou Sinceramente, tudo agora o forte se matou Que lua, manda um salve pro beatmaker Seu sucesso é ilusão, ele é power move maker Power move maker Surfando na onda sonora como fosse Kelly Slater, não é não? Cê tá ligado, é um container de rima que eu digo Sempre fantasia preta Cê não faz R.A.P, tipo Kelly Slater Eu tô Pigbag Z Na verdade meu mando é um passo de lambujo Eu não sou casquinha, eu sou cascão, pois meu rap é sujo Calma, calma, cuzão Se o seu rap é sujo, eu sou bonica sujão Cê pareceu o João Franco quando eu vou rimar Tem certeza? Vai te apaixonar Palmas e palmas, Zona Leste Pouso aqui sim, tem calma Fique de interação aí Nunca fiz de nada pra vocês Certo? Obrigado, mano Aí, jurados, temos? Em 3, 2, 1 1 a 0 é Zeque, que lua, certo? Mas deve estar perdido Os analíticos dentro do que Fique de interação Então vamos voltar com a vibe A energia lá em cima Nem acaba a primeira fase ainda, mano Cadê a mão de vocês lá em cima? Cê está achando que é só assistir Sem gritar? Cê está achando que o esforço é só do MC? E aí, DJ Adel? E aí, DJ Adel? Cê está achando que o esforço é só do MC? No país tropical, começam falando Tchê, 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 tchê Acho que seu arrombado Tchê, 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 tchê Eu acho que esqueceu Que a música do Nenemar tá no passado Do Nenemar tá no passado Como é que eu tô no clima? Tchê, 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 tchê Chamo, cê bolinha Cadê o Gustavo Lima E você não Cê vai rima com Deus Por isso que cê tá em fone E no final das contas Sua mente mais vezes A cada altura dá um lone Ele falou que é o Big Z Se encaixo no beat Sabe que eu mato você Eu me sinto um surfista A rima é muito rara Eu tô atirando onda E surfando na sua cara Mas calma que eu te tiro do trono Na verdade vocês tão três em vila Porque essa rima dá sono Cê tá ligado? É desse jeito, mano Agora eu sou feliz Na verdade eu faço os hits Como se eu fosse o Big Z Beats Nunca parceiro Por isso que mostra que te mata rindo Cê falou que a gente tá te dando sono Mas tá acordado Você tá dormindo Cê falou tchê, tchê, tchê Na Gustavo Lima Hoje eu tô no caminho Eu falei tchê, tchê, tchê Hoje é festa na casa do Gaguinho Na casa do Gaguinho Por isso cê sabe, mano Que eu tô te matando Isso daqui não é fone de emprego Pessoal tá gaguejando Tchê, 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 tchê Cê falou de prensa É o meu aliado E a continuidade é um paciente fantástico Cê vai conhecer um surfista prateado Sabe, parceiro, que eu tô num estouro Essa surfista que é satiado Menino da rua que é feito de ouro E cê vai saber isso aqui Sabe, parceiro, que eu tenho essência Sertanejo se encaixa em você Porque você perde e fica na sua frente Fechou Pós e palmas, olha lá Tchê, 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 tchê Tchê, tchê Gustavo Lima foi preso E aí Jurados em 3, 2, 1 Exeque que lua para a próxima fase Certo, palmas Jona Leste Mas também muito baralho pro meu Mano Iron E para o Corte